O vento balançou O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais um lar, pois firme está minha fé No meu bar que está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais um lar, pois firme está minha fé No meu bar que está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo Essa linda canção, o meu irmão Moisés Cleiton É um prazer pra cantar É um prazer pra mim O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei Mas então eu clamei Ao filho de Davi Se ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele aumentou Quando ele aumentou O mal me desceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu bar que está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um mar Pois firme está minha fé Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Jesus de Nazaré Se o vento soprar Se o vento soprar Contra tua vida Clame o nome de Jesus E Ele te socorrerá Não devo mais amar O Espírito está a fé O medo a mim está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o medo soltar Seu nome eu clamarei E Ele me socorrerá